Faça ainda mais projetos para o seu portfólio, para o seu currículo. E aqui a dica é criar mais projetos e projetos melhores, cada vez melhores. No começo é normal que tu faça projetinhos simples, comece ali com HTML, CSS. Tudo bem, esse é o teu início. Todo mundo vai passar por isso e daí tu vai usar esses projetos para colocar eles no teu portfólio, no teu currículo, para começar. A partir disso, tu vai incrementar esses projetos. Tu vai aprender JavaScript, tu vai aprender React, tu vai aprender TypeScript e tu vai começar a desenvolver um projetinho ali em React, por exemplo, com TypeScript. Como eu falei, tu poderia aprender Next e daí criar um projetinho em Next. Enfim, sempre incrementando, sempre melhorando os teus projetos para melhorar o teu portfólio, melhorar o teu currículo. Isso é imprescindível, porque primeiro, as pessoas vão ver, os computadores vão ver que tu tem interesse em tecnologias mais novas, mais modernas. Que tu tem interesse em continuar evoluindo, não ficar estagnado, não ficar só com um projetinho de HTML, CSS no teu currículo. Isso não vai te levar tão longe. E é isso, e vai te desafiar. Tu vai aprender mais, tu vai se desenvolver mais, mais rápido. Então, essa parte é muito importante. Faça projetos, faça mais projetos e projetos melhores cada vez mais. Pega esses projetos, ah, tu vai fazer o teu primeiro projeto em React TypeScript, posta no LinkedIn o teu projeto quando tu terminar. E fala, ó, aprendi essa semana a fazer um projeto em React TypeScript. Tá aqui o meu projeto, tá aqui o link do projeto e o link do meu repositório no GitHub, pra quem quiser ver. Hoje eu aprendi, esse mês eu estudei Next e aqui tá o projetinho em Next que eu criei, blá, blá, blá. Façam esse tipo de postagem no LinkedIn porque ele demonstra interesse, de novo. Demonstra que vocês estão estudando, as tecnologias que o mercado pede, estão se atualizando, né, cada vez mais, que é muito importante. Vocês podem notar que todas as dicas que eu dei até agora, elas sempre foram dicas que a gente sempre deu. Porém, agora, a gente vai ter que bater numa tecla muito mais vontade, pra que vocês entendam. Que agora, como eu falei, antes tu podia fazer o mínimo bem feito e tu conseguiu uma vaga. Agora, eu não sei se isso vai acontecer. Acredito que tu vai ter que fazer mais que o mínimo, se esforçar mais. Se não é o que tu quer, tranquilo. É o que a gente falou. Só que, lembrando, a gente tá entrando numa crise, numa recessão. A área de tecnologia continua sendo uma ótima área pra quem quer trabalhar, pra quem quer crescer, pra quem quer ser valorizado, pra quem quer receber bons salários, pra quem quer ter a possibilidade de trabalhar pro exterior, ganhando em dólar. Tudo isso vai continuar existindo. A questão é que agora as pessoas vão ter que se dedicar mais. E aí, a dica número quatro é exatamente essa. Tu vai precisar se dedicar mais. É sabido que tu precisa se dedicar, na verdade, diariamente aos estudos de programação. Isso a gente sempre falou. Pelo menos aí, estudar duas horas por dia. Mas talvez agora tu precise se dedicar diariamente um pouquinho mais, pra conseguir aprender com qualidade as coisas que as empresas precisam, num tempo adequado. A gente sempre fala, né? Tu pode entrar na área de programação em menos de um ano. Ainda vai ser possível. Eu acredito muito que sim, isso vai ser possível ainda. Vai exigir dedicação, uma maior dedicação da tua parte. Ainda é possível, mas tu vai ter que se dedicar. Não adianta tu estudar todas essas tecnologias que eu falei, e não ter um currículo bom, um portfólio bom, um LinkedIn bom. Enfim, vai ser aquele mesmo negócio. Tu vai precisar ter todas as pecinhas do quebra-cabeça encaixadas. E isso sempre foi uma reclamação que muita gente vinha falar com a gente no Instagram. Ah, eu tô há um ano estudando e não consigo vaga. Da gente olhar, a pessoa não tinha nada nas redes. Isso vai continuar acontecendo. Precisa ter essas pecinhas bem montadas pra montar o quebra-cabeça. Então, a dedicação dos estudos é importante. Mas a parte do marketing pessoal também vai ser, vai continuar sendo importante. Então é isso, a dica número 4 é essa. Tu vai precisar se dedicar mais. Não vai achando que, ah, eu vou agora estudar uma hora por dia e vou entrar no mercado em cinco meses. Não. Até antes, eu não acho que isso aconteceria tão bem. A não ser que tu conseguisse estudar muito bem ou se tu já tivesse uma aptidão. Daí sim. A gente tem alunos que conseguiram entrar em cinco meses, seis meses, sete meses. Enfim, mas essas pessoas, elas se dedicavam. Se dedicavam bastante. Várias horas por dia. Tem várias lives aqui no canal, se vocês querem ver, com entrevistas com alunos. É até legal ver pra tentar copiar o que eles fizeram, né? Ver o caminho que eles trilharam e tentar copiar isso pra ver se vocês conseguem também a vaga de vocês. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.